Bom dia! Teremos início a segunda sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição do assunto da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.0006.21.2022.01. Operacionalização da cobrança dos custos e repasse de créditos relativos ao Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, de que trata a Resolução nº 2.2021, emitida pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Vamos ao sorteio! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Diretor Elvin Neves Guerra O processo sorteado nesta sessão será encaminhado ao diretor relator para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a segunda sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito bem! Boa semana! E aí E aí E aí